Ok, são 10 horas e 31 minutos, nós voltamos com o quinto bloco do debate entre os candidatos a vice-prefeitos de Guaxupé e mais uma rodada de perguntas no confronto direto entre os candidatos. Abrindo o quinto bloco com a pergunta do candidato Jorginho que faz para o candidato Florindo. 30 segundos. Um tema também de extrema importância que tem a ver com o seu partido PV, questão ambiental, e tem a ver também com questão de saúde. Foi criada em Guaxupé, alguns anos atrás, taxa de esgoto. Foi cobrado para tratar o Rio Guaxupé, 30%. Eu, depois que entrei de vereadora, até questionei a legalidade dela em Belo Horizonte. Hoje ela está extinta e corremos o risco dela voltar agora a 60% pelos próximos 30 anos. Qual a sua opinião para tratar o Rio Guaxupé, taxa de esgoto? Faz favor, candidato. O candidato tem dois minutos para a resposta. Pois não, só voltando à questão anterior, nosso partido verde não quis fazer coligação com nenhum outro partido, porque necessitamos de ter transparência para o eleitor. Desta forma, nós fizemos a nossa convenção antecipada, antes de todos os outros candidatos, outros partidos. Nós fizemos no dia 20, enquanto que os outros demais fizeram no dia 30. Bom, nós concordamos com a questão de esgoto, concordamos que tem que ser feito. Se não for feito até 2014, vai deixar de vir verbas federais para a nossa cidade. Nós temos o projeto, sim, de maneira muito clara para tratamento de esgoto em Guaxupé. Também achamos e temos certeza de que, se tratando esgoto e também protegendo os mananciais em Guaxupé, com certeza vai diminuir muito as muitas doenças que tem em Guaxupé, que são devido à contaminação de água nos mananciais, que deságua na captação da Copasa. Quanto a Copasa, quanto a esse projeto da Copasa de estar cobrando imposto, nós devemos, sim, assim que nós entrarmos na prefeitura, se formos eleitos por vocês, eleitor, pegarmos esses contratos, dar uma analisada, ver o que está errado, porque nós não concordamos também com essa taxa de esgoto. Não sabemos o porquê. como que o governo federal libera quase 15 milhões para a nossa cidade, sem sequer ter um planejamento de quanto se vai gastar. E, ainda assim, foi um compromisso assumido para o atual prefeito de fazer independente da Copasa. E por que agora tem que ser feito junto com a Copasa? Então, assim, isso que nós temos que pegar os contratos, dar uma analisada. A doutora Márcia, com certeza, vai ter isso em mãos e vai saber resolver da melhor forma possível. O candidato Jorginho tem agora um minuto e meio para a réplica. Bom, como eu disse, essa taxa foi cobrada por alguns anos. Os recursos arrecadados com ela foram destinados para outras áreas dentro da prefeitura, mas não para o tratamento do esgoto. A Copasa venceu o contrato dela, a Câmara aprovou aí que o prefeito tomasse a decisão. Pelo que a gente sabe, já assinou o contrato para ela continuar cuidando da água de Gostepé pelos próximos 30 anos. Tem os prós, contras, a empresa Copasa é muito respeitada, tudo. O problema nessa questão não é Copasa, questão água. É essa questão de enfiar tratamento de esgoto, uma outra questão nessa negociação. Então, quem tem conhecidos em Alfenas, quem tem conhecido em Paraíso, pergunte para eles quanto que eles estão pagando de taxa de esgoto. O que nós estamos correndo um risco sério de pagar uma taxa de esgoto de 60% até 2042, porque é o período de vigência do contrato. Só que agora não é 30%, é 60%. Quem paga R$30, corre o risco de pagar R$48. Quem paga R$50, corre o risco de pagar R$80 de taxa de esgoto. É necessário tratar o Rio Gostepé? É sim, mas vamos buscar outros mecanismos. IPTU que você paga. IPTU é para infraestrutura? Dá para iniciar esse trabalho? Não vai ser do dia para a noite? Um monte de deputados que vêm buscar votos aqui. É hora da gente buscar. Um entra com uma emenda, o outro entra com uma emenda, com os recursos, para a gente iniciar esse trabalho. O meu último projeto como vereador foi proibindo a taxa de esgoto. Passou em primeira votação. Na segunda votação, o atual prefeito, a bancada dele, derrubou o nosso projeto. Obrigado, candidato. O candidato Florindo tem agora um minuto e meio para a tréplica. Volto a dizer para você, eleitor, que é necessário sim estarmos atentos ao tratamento de esgoto. Uma cidade sem esgoto, sem tratamento adequado, não traz empresas de grande porte, como já foi falado aqui em Guaxupé. Porque vai para as cidades vizinhas, mas empresas hoje situadas dentro das nossas cidades, empresas guaxupianas, já estão tendo que fazer o tratamento seu, o próprio seu tratamento lá, de maneira independente da prefeitura, para que? Para que possa fornecer para grandes multinacionais fora até do país. Então, é necessário sim estar controlando, fazendo que o esgoto seja tratado de maneira adequada. Também, não só o esgoto, volto a dizer, os mananciais que trazem tanta doença, tem que ser preservados, tem que ser tratados, tem que ser feito exames, para ver onde está a causa de tantas doenças que nós sabemos que tem em Guaxupé. É isso que nós temos que fazer. Não adianta ficarmos preocupados com taxa daqui, taxa dali, e não ser discutido de maneira eficiente. Sabemos que a Câmara Municipal de Guaxupé teve oportunidade, sim, de estar resolvendo essa questão em anos anteriores, e por que não foi feito? Então, fica a pergunta, se a Câmara Municipal, junto com o prefeito, não resolveu, por que agora ficar discutindo com a Copasa, se vai ter esse ajuste, se não vai? Temos que ter de maneiras decisórias, decisivas, a questão dessa... Obrigado. Na sequência, agora, o candidato Dr. Heber faz a sua pergunta para o candidato Jorginho. O candidato Dr. Heber tem 30 segundos para formular a pergunta. Candidato, nas nossas andanças aí pela cidade, o número de reclamações em relação à saúde está muito grande, impressionantemente grande. E a gente escuta, além de reclamações por falta de remédio, por falta de exames, e principalmente por falta de carinho no atendimento dessas pessoas. São pessoas frágeis que precisam de um carinho especial. Eu pergunto para você o que você faria, o que você fez para a saúde até hoje, nesses anos que você faz parte da Câmara de Vereadores. O candidato Jorginho tem agora dois minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta, muito oportuna. Eu estava doido para falar de saúde aqui, mas estava faltando uma oportunidade. Bom, atualmente, uma primeira questão na área da saúde nós conseguimos, não como vereador, mas lá em Belo Horizonte. Essa farmácia de Minas é um programa do governo do estado. Várias prefeituras do estado foram contempladas, cidade de maior porte. A gente entrou, foi um dos primeiros pedidos nossos na Secretaria de Governo, e foi liberada uma farmácia de Minas para Guaxupé, que será no Parque dos Municípios. 160 tipos diferentes de medicamentos à disposição da população de Guaxupé. O outro pedido nosso que tramita lá é o centro de hiperdia. É um centro para tratar especialmente com medicamentos, profissionais, todos os equipamentos, hipertensos e diabéticos. Já tem em algumas cidades de Minas Gerais, está em tramitação esse pedido nosso para vir esse centro de hiperdia para Guaxupé. Como vereador, eu sempre votei a favor dos projetos que eram bons para a cidade. Quando eu achava que não era, eu não só votava contra, você não pode ser tudo contra, tudo não, não, não. Você, se não concorda com algo, tem que apresentar emendas propositivas, tentar melhorar, e eu fiz isso. Votei todos os orçamentos com emendas, sempre procurei melhorar. Uma questão que eu lembrei aqui, qualquer lugar do Brasil, o mínimo a se gastar do orçamento na saúde é 15%. O que nós fizemos? Eu entrei com uma proposta na Lei Orgânica Municipal, aumentando o percentual de 15% para 21%, o mínimo a ser gasto na saúde. Então, em Guaxupé, já há alguns anos, o mínimo que se gasta em educação constitucionalmente é 25%, e o mínimo na saúde está sendo 21%. O que acontece? Os próximos prefeitos, 5, 10, 20 próximos prefeitos que o Guaxupé tiver, ele vai ter que gastar no mínimo 21% para a saúde. A população reclama, imagina se fosse menos de 21%. Ok, candidato. O candidato doutor Heber agora tem um minuto e meio para a réplica. Eu perguntei o que você fez. Realmente, a saúde é um problema. Mas, nesses 12 anos de prefeitura, nós conseguimos estabilizar e melhorar bastante a nossa saúde. Foram construídos diversos postos de saúde, 6, foi feita a hemodiálise, foi a ampliação do pronto-socorro, a ampliação da maternidade, e foi feita muita coisa, sim, voltada à assistência à saúde. Nós agora, nós vamos investir seriamente no Instituto da Mulher, onde ela terá um atendimento médico, odontológico, jurídico, social e psicológico. Estamos investindo num programa de gestação de alto risco, um programa materno infantil, trabalhando em cima da UTI pediátrica, para que se localize, se funcione o mais urgente possível. Acabamos hoje, sendo candidato antes de trabalhar, a Santa Casa recebeu hoje 400 mil reais para resolver o teu problema financeiro. E vamos investir na Santa Casa muito dinheiro, a prefeitura, para que as cirurgias do SUS tenham sequências, não fica mais dependendo de vagas de cidades vizinhas. Vamos fazer outra vez outro posto de saúde da criança, que o primeiro já está pequeno e vamos colocar a região dos parques. Então isso tudo são trabalhos de farmacinha em todos os postos de saúde, não só num lugar. Isso tudo foi feito e vamos agora aumentar mais isso ainda. Ok, o candidato Jorginho tem agora um minuto e meio para a tréplica. Foi bom o doutor Heber ter tocado na questão da Santa Casa, que eu até lembrei de uma outra participação que a gente teve também nesse processo da Santa Casa. Lá em Belo Horizonte, a gente recebeu um contato do provedor da Santa Casa para auxiliar lá nessa questão e, lógico, tudo quanto é pedido, que é para ajudar a Gospé, a gente está lá à disposição. Então, marcamos uma reunião na Secretaria de Saúde, o provedor da Santa Casa foi até lá, eu acompanhei, e ele expôs todos os problemas que a Santa Casa de Gospé está enfrentando. A partir daquele momento, eu fiz dez contatos por e-mail, por telefone, cobrando providências, na hora que estava pronto, eu falei, ó, pode avisar o pessoal da Santa Casa de Gospé, que já está bem adiantada a questão, vocês vão ter que voltar aqui. Eu falei, ok, não deu nem tempo de eu avisar, quando eu já estava um outro grupo político lá em Belo Horizonte, com o pessoal da Santa Casa, para anunciar, ó, já vimos a documentação, tudo que vocês deixaram aqui, vai liberar tal recurso e tal convênio. Eu estou achando ruim? Não estou achando ruim, não. Tem mérito de mais gente? Ok, vamos respeitar. Mas a gente teve uma participaçãozinha nessa questão também e vamos estar sempre à disposição. Tudo que foi em prol de Gospé, estamos lá. E vamos melhorar os postos de saúde, mais médicos, uma carga maior de atendimento. Vamos levar a farmacinha até os postos de saúde, né, para facilitar. A pessoa está ali, já viu o problema, pegou o receituário, já pega o medicamento ali. E as casas de apoio, Barretos, Campinas, vamos fazer, Guaranesa faz, porque Guaxupé não vai fazer. A UPA, né, temos bons projetos para a área da saúde. Ok, candidato. E vamos lá, então, fechando este quinto bloco, o candidato Florindo vai fazer a sua pergunta para a candidata Érica. Trinta segundos para formular a pergunta. Candidata, sabemos que o perfil do seu candidato a prefeito não é de deixar vice-trabalhar ou opinar em seu mandato. Como a senhora pretende contornar esse problema e tentar fazer alguma coisa para Guaxupé? A senhora acha que as mulheres de Guaxupé vão acertar que o prefeito use novamente a imagem de uma mulher para se eleger, para depois não deixá-la trabalhar? Candidata Érica tem agora dois minutos para a sua resposta. Candidato, como eu já falei anteriormente, o Roberto Luciano sempre foi muito comprometido com as coisas da nossa cidade. Eu trabalho com o Roberto Luciano pelo meu setor desde que ele foi eleito. Mesmo antes de ele tomar posse, ele já ajudava o setor calçadista de Guaxupé. Eu sei que aconteceram problemas com a candidata, com a sua candidata prefeita, mas isso foi principalmente porque ela não soube assumir o seu papel de vice-prefeita. Eu tenho muita consciência e eu tenho certeza que, como qualquer organização, cada um tem o seu papel. O papel do Roberto é ser prefeito, o meu papel é ser vice-prefeita. E o meu papel é ajudá-lo, auxiliá-lo. E não queria passar por cima dele, como eu sei, porque eu acompanhei e isso reconteceu. Então, no nosso projeto de governo, nós temos muito claro o que cada um vai fazer. E nós temos muito conversado, analisado todos os problemas e tudo o que precisa ser feito para a cidade no setor geral. Eu sei o meu papel, eu sei o que eu tenho que fazer e eu confio na pessoa do Roberto Luciano. Porque nesses quatro anos de mandato, tudo o que ele se comprometeu com a minha empresa, com o meu setor, ele está cumprindo. Ele só não conseguiu cumprir mais, porque existem as partes administrativas que têm um jeito certo de funcionar. Então, tem muitos projetos para o setor calçadista, para o setor desenvolvimento da cidade que estão sendo feitos. Principalmente, o polo industrial, o novo polo da moda. Esse projeto vai ser um projeto mais importante para o Aguacho Pé, para o crescimento da nossa cidade, para que a cidade se desenvolva, para que as indústrias venham para o Aguacho Pé. E esse foi o primeiro compromisso que o Roberto Luciano teve comigo e que está cumprido. Então, eu não tenho por que duvidar da palavra do Roberto. Ok, o candidato Florindo tem agora um minuto e meio para a réplica. Voltando, lá em 2008, na última eleição, podemos verificar, tanto aqui no estúdio da TV Sul, quanto em vários CDs que foram distribuídos para a cidade, planos de governo, até então, a candidata Marcia Zampar e o Roberto Luciano, que foi prometido que seria mudada a lei orgânica, porque a Marcia Zampar, como advogada, antes de concordar com essa proposta, foi e verificou na lei orgânica de Aguacho Pé, que o vice só trabalha se o prefeito assim autorizar e der atribuições. E não foi feito isso, não foi cumprido o que foi prometido. Então, ela sabendo das coisas erradas que estavam sendo acontecidas desde 2009, no início do governo, ela pediu, as suas atribuições não foram feitas, não foi cumprido o papel que tinha sido comprometido. Em vez disso, deixou ela de lado, simplesmente pelas informações que temos, que o atual prefeito bateu no ombro dela e falou assim, fica na tua casa, que quando eu precisar de você, eu te chamo. Desta forma, deixando ela de lado e também trazendo pessoas que a população não queria mais, não queria nem mais uma via, nem outra, e sim um partido novo, um grupo novo de pessoas para administrar o Guaxpé. E indo contra 42% da população naquela eleição, ele trouxe pessoas que não estavam comprometidas com a cidade, visto que a saúde... Seu tempo. A candidata Érica tem agora um minuto e meio para a tréplica. Eu tenho que falar que eu acredito que as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa elas fazerem. E isso, para mim, é muito sério. Se o Roberto impediu a Márcia de trabalhar, ela não podia ter aceitado isso, porque ela foi eleita para trabalhar. Eu quero falar que se ela foi impedida de trabalhar, porque ela não foi impedida de receber o salário dela no final de todos os meses. A mudança na lei orgânica do município tem que ser aprovada pela Câmara. Então, eu tenho certeza que isso não aconteceu. Continuo falando, porque o Roberto é uma pessoa muito séria, o Roberto é uma pessoa que cumpre seus compromissos e eu confio no trabalho do Roberto. Eu confio no que o Roberto vai trazer de bom para a cidade. A cidade cresceu muito nesses últimos anos. Principalmente, acabou-se aquele ranço político que existia em Guaxupé. Hoje, todas as coligações, todas as pessoas, são tratadas do mesmo jeito. E é isso que nós precisamos em Guaxupé. Que todo mundo seja tratado de igual para igual. Eu tenho certeza que o Roberto nunca perguntou dentro da prefeitura para quem as pessoas votaram. Se alguém precisar da prefeitura, se alguém precisar dele, vai ser tratado todos do mesmo jeito. E isso é a nossa marca de governo. É para isso que a nossa coligação, é para isso que o PT e o meu partido PSDB estão trabalhando. Para que todo mundo seja aceito igual, que ninguém sofra preconceito dentro da prefeitura. É o nosso trabalho, é o que nós acreditamos. Eu acredito no novo Roberto e eu tenho certeza que eu e ele juntos vamos fazer um ótimo governo para Guaxupé. Ok, candidato, obrigado. E eu quero deixar registrado aqui e mandar um abraço especial para o pessoal que está no Morro Agudo, a equipe de segurança da TV Sul e da Rádio Clube, a equipe técnica. Estamos lá com mais de seis ou sete pessoas mobilizadas para garantir, então, o funcionamento dos transmissores e trazer o debate para a população de Guaxupé. No próximo bloco, nós teremos, então, a última rodada de perguntas entre os candidatos. Lembrando que, 4 de outubro, debate entre os candidatos a prefeito com presença confirmadas de Roberto Luciano, Márcia Zampar, Barretinho e Jarbinhas. Rádio Clube e TV Sul, jornalismo ético e imparcial. 10 horas e 55 minutos, voltamos ao vivo com o debate entre os candidatos a vice-prefeito de Guaxupé, que está sendo transmitido simultaneamente pela Rádio Clube e também pelos sites amclube.com.br e tvsul.tv.br. Neste sexto bloco, o candidato pergunta para candidato. E abrindo o debate direto entre eles, neste bloco, o candidato doutor Eber faz a sua pergunta para o candidato Florindo. O candidato doutor Eber tem 30 segundos. Qual o projeto do seu partido para a educação de Guaxupé? O candidato Florindo tem dois minutos para a resposta. Nosso partido verde tem a proposta de melhorar muito e muito a educação. As coisas que estiverem funcionando, nós vamos continuar. Mas existem muitas outras coisas que têm que ser melhoradas. Exemplo disso é a distribuição de notebook para as crianças sem internet, sem conexão. Isso nós queremos colocar a cidade digital que vai implementar todo esse processo e também ir de encontro com a administração da prefeitura de uma maneira mais limpa, mais organizada. Queremos promover cursos para as crianças através da internet também e para toda a população. Queremos, através da internet, fazer com que as crianças possam ter aplicação direta no aprendizado. Outro projeto nosso é viabilizar estudos, já que a educação tem tanto recurso, tanto dinheiro para ser gasto. Queremos tanto formar professores, capacitá-los, dar posição para eles ter mais respaldo na segurança das escolas e também fazer com que, já que existe tanto dinheiro sobrando na educação, fomentar para que as crianças possam sim estar visitando outras cidades, outros teatros, para que conheça outras possibilidades, não ficar só dentro da sala de aula, porque entendemos que, a partir do momento que um aluno possa estar junto com o professor em um ônibus e ir viajar conhecendo outras cidades, é muito mais importante do que, às vezes, seis meses em uma sala de aula. Então, queremos sim dar esse prestígio tanto para os professores, para funcionários, não adianta só aumentar salário dos professores, deixando funcionários que também entendemos que faz parte da educação das crianças nas escolas. Ok, o candidato doutor Eber tem agora um minuto e meio para a réplica. Nós, como pediatra, sempre investimos muito na criança e, como prefeito, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa fantástica na minha vida, na minha relação de vida. Nós, deum atenção especial a todas as crianças de Goxupé. Criamos escolas, criamos postos de saúde, escolas melhores que, antigamente, infelizmente, eram escolas mais velhas, deixamos tudo moderno, melhoramos o padrão das professoras, aumentamos o salário das professoras, criamos escolas de quase período integral. O Patruza Nanis do PT esteve aqui no CAIC com a gente e ficou encantado com ver a merenda escolar, com a patinação, com o padrão da escola. Então, isso tudo a gente foi feito com muito carinho para as crianças. A mãe sabe até onde eu já fiz isso por nossas crianças e vamos continuar fazendo. Nós vamos continuar, então, o tempo integral que já existia no tempo do Abrão e foi desativado. Vamos fazer também uma escola técnica para poder preparar nossos meninos para a vida de trabalho, com cursos profissionalizantes e vamos ainda gerar mais emprego porque essas escolas vão precisar de mais professores. E quero deixar um recado a todas as professoras de Gostopé. Nós vamos manter o salário que foi prometido para elas. Infelizmente, um salário feito nas últimas horas de um governo, mas nós vamos. Prometo, como chefes da educação, nós vamos manter aquilo que foi combinado. Ok, o candidato Florindo tem agora um minuto e meio para a tréplica. Concordo com o que o doutor Heber falou. Também, não devemos entender que o funcionário ali que faz a limpeza, que cuida da alimentação das crianças, seja desprezado como foi. Aumento só para as professoras, essas mães, esses pais que trabalham nessas escolas, será que também não tem vez para poder também ter um salário melhor? Será que eles também não ajudam a cuidar? das crianças nas escolas? Será que quando vai no banheiro, vai lá no xixi, não é eles que tem que estar atento ali, ajudando essas crianças? Também, vemos também na parte das creches de Goxupé, quantas mães reclamam que os filhos saem quatro horas da tarde, quatro e meia da tarde, e não tem com quem deixar, elas têm que sair mais cedo do trabalho, perdendo horário de trabalho, e sendo descontadas em seus pagamentos. queremos sim que as escolas sejam feitas, todas as escolas municipais, pelo menos, sejam em período integral, para quê? Para que as mães possam trabalhar de maneira sossegada, sabendo que seu filho está sendo bem cuidado. Desta forma, não sacrificando os professores, muito pelo contrário, coloca pessoas ali, para que acabou a carga horária, as pessoas, as crianças podem ser cuidadas por outros professores especializados também, divertindo as crianças. Esse é o nosso propósito. Ok, encerrando esta sequência neste bloco, nós vamos agora continuar com o candidato Jorginho, fazendo a sua pergunta para a candidata Érica. Jorginho tem 30 segundos para formular essa pergunta. Érica, quatro anos atrás, aqui mesmo nesse estúdio, até de forma pejorativa com o candidato Barretinho, o Roberto fez a seguinte pergunta para ele, diga com quem tu andas e direi quem tu és, referindo-se ao apoio na época de Zeytune. Agora, na sabatina da Rádio Clube, há dez dias atrás, ele diz que tem muita honra de ter o apoio do Zeytune, do PMDB, e que ele terá participação no seu governo. A gente vê aqui nessa matéria que ele quase foi secretário de obras. O PT não deixou. E agora, vocês ganhando, ele vai ser secretário de obras, chefe de gabinete, qual vai ser a participação dele? Você mesmo falou agora há pouco que as coligações têm que ser feitas. Eu acho que todo mundo tem conhecimento que o PT federal sempre trabalha junto com o PMDB. E foi o mesmo apoio que nós tivemos aqui em Guaxupé. Nós coligamos com o PMDB, nós coligamos com o PSB, nós coligamos com o PTB e com o PR. Todo o apoio que qualquer pessoa venha oferecer para a gente, e até, candidato, se você quiser votar na gente, nós vamos aceitar o seu voto. Para isso, isso que é uma democracia. E é para isso que nós estamos aqui. Nós não temos discriminação de nenhum partido, nós não temos discriminação de nenhuma pessoa. É a pessoa do Zeytune que está apoiando apoiando o Roberto Luciano. E é isso que nós queremos para Guaxupé. Nós queremos o Guaxupé sem ranço político, sem perseguir ninguém, cuidando para que a cidade só melhore. O nosso trabalho é para Guaxupé crescer cada vez mais, para Guaxupé seguir em frente. Para isso que nós viemos. Todo o apoio e qualquer apoio que vier vai ser muito bem aceito na nossa cidade. Os nossos projetos são para isso, para acabar com aquela ditadura, com o que acontecia aqui na nossa cidade. Nós abrimos a prefeitura para todo mundo, nós abrimos os nossos partidos para todo mundo. Coligações têm que existir para a gente poder trabalhar tranquilo na cidade. Quem vai cuidar da prefeitura, como eu já disse várias vezes, é o prefeito. Os cargos de confiança vão ser oferecidos pelo prefeito. Nós vamos trazer e continuar com as pessoas que nós já temos no governo. Nosso governo funciona muito bem, o nosso governo vai muito tranquilo é lógico que tudo tem que ser melhorado. Se não tivesse melhorado, se não tivesse o desafio, não precisava de um prefeito para cuidar da cidade. Então nós vamos melhorar cada vez mais tudo que nós temos na nossa cidade. O candidato Jozinho tem agora um minuto e meio para a sua réplica. Bom, primeiramente, candidata, não voto, eu voto no 10, votei no 13 há quatro anos atrás, arrependi amargamente e acredito que boa parte dos 12 mil eleitores que votou 13 na última eleição. Você não respondeu para a minha pergunta, qual será a participação que falou-se na Rádio Clupeteria, Secretaria de Obras, igual quase foi, chefia de gabinete, né, e coligação, pode, pode, mas você escolhe com quem quer coligar, né, você não é obrigado a coligar com quem chega, ela fala, queremos coligar, falamos, ó, estamos muito bem aqui com esse grupo independente, todo mundo ficha limpa, um projeto novo para a Gospé, então gente, essa é a diferença, um grupo independente, questão de secretarias, cargos de confiança, qual que é o compromisso meu e do Barreto, ninguém vai ter garantia de ficar os quatro anos, nós não temos rabo preso com ninguém, temos compromisso com a cidade de Gospé, a população de Gospé, a garantia vai ser ficar no máximo um ano, se aquele secretário, ele estiver conduzindo bem, a população estiver aprovando o trabalho dele naquela secretaria, ajudando a gente a tirar o plano de governo do papel, aí ele tem garantia de mais um ano e assim sucessivamente, se não estiver andando bem, a população estiver reclamando, aí está a diferença da independência, aí está a diferença de não ter o rabo preso, não, pode sair porque não está dando conta do recado, vamos por outro, e valorizar quem é de Guaxupé, tem muita gente capacitada aqui, e um recadinho rapidinho, 10 segundos para as professoras, nós também vamos, o que foi aprovado, vamos cumprir, né, a questão do aumento para vocês, e valorizar os outros servidores públicos também, eu vou falar no último bloco. Tá bom. A candidata Érica tem agora um minuto e meio para a sua tréplica. Candidato, você falou, nós coligamos com partidos, nós não coligamos com pessoas, isso é muito importante ficar claro, inclusive, muitas pessoas da sua família fizeram parte do governo do Roberto até três meses atrás, e isso é muito importante a gente lembrar, lado se troca, dependendo das coligações partidárias que são feitas na cidade, o nosso governo está indo muito bem, os nossos secretários são muito competentes, temos sim secretários de outra cidade, por quê? Nós damos valores a o que a pessoa pode trazer de bom para Guaxupé, vamos falar que não existe ninguém de Guaxupé trabalhando em outra cidade, vamos falar que nenhum dos candidatos aqui, todos os candidatos daqui são nascidos em Guaxupé, então nós recebemos muito bem quem vem para a nossa cidade, que pode nos ajudar a crescer e fazer Guaxupé melhor, do mesmo jeito que nós queremos que as pessoas que saiam daqui e vão para outra cidade sejam bem recebidas, o nosso trabalho é sem, ele tem compromisso e ele não tem preconceito, qualquer pessoa que queira vir para Guaxupé trazer coisas novas, coisas boas e ajudar Guaxupé a crescer, nós aceitamos e muito, porque tenho certeza que as pessoas que vêm nos ajudar vêm para ajudar, tanto partidos como pessoas, então é isso que é o nosso trabalho, é receber quem pode nos ajudar, é fazer Guaxupé melhorar, se a pessoa tem conhecimento em alguma área, por que nós não vamos recebê-la só porque ela não mora em Guaxupé? Nossos filhos da nossa cidade vão para outra cidade também, vão ser bem recebidos. Ok, candidato, obrigado pela resposta e eu gostaria de mostrar, pedir a nossa técnica que mostrasse a sala onde estamos recebendo aqui os convidados, cada partido traz aí os seus convidados, traz os seus assessores, os candidatos a prefeito, alguns presentes aqui, outras pessoas que são convidadas dos partidos que podem estar presente aqui nesta noite na TV Sul, acompanhando então o debate dos candidatos a vice-prefeito. Vemos aí então a imagem dos quatro candidatos a prefeito que estão presentes aqui na TV Sul e já confirmaram a sua presença então para o próximo debate no dia 4 de outubro às 21 horas ao vivo. finalizando este sexto bloco de debate direto entre os candidatos a candidata Érica faz a sua pergunta para o candidato doutor Eber. A candidata tem 30 segundos. Candidato, o senhor tem dito nos seus programas eleitorais que construiu 600 casas para Gostepé enquanto foi prefeito. Andamos por toda a cidade e só encontramos 299 casas entregues no seu mandato. Queria saber onde estão as outras 300 casas. Doutor Eber tem 2 minutos para a resposta. Olha, primeiro quer dizer que as tuas colocações são cheias de contradições. É surpreendente ver isso em um candidato. Você convidou o nosso prefeito candidato a prefeito para uma conversa na tua fábrica e você disse que este governo que você faz parte que estava em altíssima decadência cheio de problemas inclusive ataques pessoais ao teu candidato. E sem mais ser menos você usou em 10 ou 15 dias esse tempo e faz parte hoje dessa chapa. Você não acha que é uma contradição muito grande? Você não acha que ele falando mal como ele falava do senhor Antônio Zeytune e hoje faz parte do governo dele? No meu tempo quando nós trabalhávamos junto com o PT nas minhas caminhadas políticas esse senhor que é o seu prefeito disse que nós tínhamos de criar esse indivíduo qualquer jeito de Guaxupé nós tínhamos de banir esse câncer de Guaxupé a qualquer custo se necessário fosse até o extremo e por minha surpresa ele faz parte desse governo também. Eu queria saber por que a senhora uma moça que a gente conhece tão bem chama uma pessoa para conversar e depois muda totalmente seu ponto de vista. é uma contratação muito ruim para uma pessoa que ocupa um cargo político como esse. Essa contratação da senhora a senhora se contar direito no parque no parque 1 no Vitória 1 Vitória 2 no São Judas lá na no Rancho Alegue e no 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 Bela Vista nós temos 500 e poucas casas construídas. Ok. A candidata Érica tem agora um minuto e meio para a sua réplica. Candidato eu quero deixar muito claro que eu não convidei o seu candidato para me visitar. Ele me ligou pedindo para ir na minha fábrica e a minha empresa como qualquer coisa que eu faço é democrática é aberta para todo mundo. Qualquer um dos candidatos que quiserem entrar falar com meus funcionários ou falar comigo eu vou receber do mesmo jeito. Eu não falei mal do Roberto Luciano porque ele foi o único prefeito em toda a história a minha história como empresária que ajudou o setor calçadista de Guaxupé e isso é muito importante. Voltando a falar das casas eu quero dizer que no nosso plano de governo vai ser contemplado 500 lotes para habitação em Guaxupé. É disso que nós precisamos. Nós já temos o terreno comprado as obras já vão começar e aí vocês vão perguntar por que que não começou a fazer o loteamento das casas primeiro. Nós primeiro fomos atrás de desenvolvimento. Nós tínhamos planejamento e dinheiro para fazer uma coisa de cada vez. Nós optamos por fazer primeiro o polo industrial que vai gerar emprego e que vai dar renda para a população poder ter sua casa. Não adianta ter casa e não ter emprego. Então foi isso que nós fizemos. Nós começamos a fazer nós vamos começar a fazer esse loteamento nós vamos ser contemplados no programa Minha Casa Minha Vida da Presidenta Dilma e é para isso que nós trabalhamos. Para que a população tenha habitação para que a população tenha emprego. Ok, o candidato Dr. Eber agora tem um minuto e meio para a tréplica. Eu volto a insistir na contradição porque se ele teve três anos para que ele realizasse todos os seus programas que eu listei aqui alguns mais de 70% do que apareceu num disquete nada foi cumprido. Como de repente faltando 15 dias para uma eleição ele vai construir 400 casas não sei quantos postos de saúde e coisas que ele não cumpriu. E eu acho interessante a senhora mudar a tua posição. E o nosso candidato afirma que ele foi convidado pela senhora ele não foi lá de cara de pau ele foi lá e ficou impressionado com a sua atitude e ficou altamente decepcionado com essa atitude. Então essa contradição da senhora do seu candidato é assustador. O povo de Guaxupé não merece mais ser enganado. O povo de Guaxupé tem que ter respeito por ele. Quem vota nele que faz as associações mais esdrúxulas de candidato ou de partidos realmente é um desrespeito ao povo de Guaxupé. E nós estamos preocupados com um governo desse que não respeita o povo que prometeu e não cumpriu e hoje fica batendo nas portas desses coitados que estão passando necessidade de saúde e são mal atendidos. Onde tem uma placa no posto de saúde se você destratar o nosso funcionário você vai ser preso. Isso é um cúmulo do absurdo um prefeito colocar uma placa dessa. Então esse governo seu é decepcionante porque prometeu e não cumpriu. Ok após o intervalo nós vamos voltar então com o último bloco do debate com as considerações finais de cada candidato. Agradeço ao comportamento dos quatro candidatos aqui no estúdio e nós voltamos em seguida com as considerações finais. Rádio Clube e TV Sul Jornalismo Ético e Imparcial. 11 horas 18 minutos nós voltamos ao vivo direto dos estúdios da TV Sul com o primeiro debate entre os candidatos a vice-prefeito de Guaxupé. Lembrando você mais uma vez que este debate está sendo transmitido simultaneamente pela Rádio Clube de Guaxupé e também pelo site amclube.com.br e tvsul.tv.br No próximo dia 4 de outubro o grande debate entre os candidatos a prefeito de Guaxupé presenças confirmadíssimas de Roberto Luciano Márcia Zampar Barretinho e Jarbinhas você não pode perder. Sétimo e último bloco com as considerações finais e pela ordem de sorteio o candidato Florindo é o primeiro e tem dois minutos para suas considerações finais. Caro eleitor obrigado pela oportunidade de estarmos entrando em sua casa de maneira aqui pela tv sul queremos dizer que política não deve ser tratada como venda de um produto como muitos candidatos tentam fazer políticas devem ser discutidas ideias e ideais obrigado pela oportunidade de ouro que vocês da tv sul estão nos dando para nós do partido verde que não temos recursos para fazer campanha essa é a melhor forma de informar a população nossas intenções e propostas estamos aprendendo ainda a votar voto consciente escolha seu vereador pela competência e seriedade voto não é aposta em quem está na frente como quer vários candidatos dizer pelas pesquisas e sim isso não é uma corrida de cavalo voto não tem preço tem consequência no dia 7 vote em quem você acredita que realmente pode melhorar a vida de nossa cidade na cidade como um todo nós só crescemos se todos crescem juntos obrigado fiquem com Deus ok candidato muito obrigado e na sequência o candidato doutor Heber faz as suas considerações finais neste debate para isso tem dois minutos mãe guaxupiana você me conhece há mais de 50 anos estamos na sala trabalho incensante pelo bem estar das nossas crianças e consequentemente das suas filhas e seus filhos hoje nós estamos aqui pedindo seu voto voltei a trabalhar na política fazer a política para o bem de guaxupé eu tenho um passado político uma história de vida que não me permite se ausentar nos momentos difíceis dos meus amigos estou aqui hoje para te explicar que daqui a 10 dias nós vamos escolher aquela pessoa que vai administrar nossa vida aquela pessoa que vai tomar conta das nossas crianças aquela pessoa que tem de cuidar do nosso bem estar é um passo muito importante nós não estamos aqui falando de vitória deste partido ou daquele partido ou daquele candidato ou de outro candidato nós estamos falando o que está em jogo é o futuro dessa família é o futuro do teu filho é o futuro dessa cidade então estamos aqui hoje te lembrando tudo que foi feito nesses anos todos e propor muito mais construir as casas construir os terrenos tomar conta da saúde com o maior carinho possível que eu já fiz uma vez e tenho condição de fazer outras vezes com o maior coração com o maior entusiasmo possível ser o vice-prefeito da saúde estamos aqui para isso que você aprenda escolha com carinho porque se você escolher mal serão quatro anos de muita insatisfação se você escolher bem teremos certeza que você terá quatro anos de felicidade por isso mãe gochopiana pensa em quem foi doutor Heber o que doutor Heber já fez para essas crianças que pode continuar fazendo então nós pedimos seu voto carinhosamente pedimos que você vote no melhor aquela pessoa que vai cuidar com muito carinho do futuro do teu filho muito obrigado doutor Heber na sequência a candidata Érica tem dois minutos para suas considerações finais primeiramente queria agradecer a você Ricardo e a TV Sul e a Rádio Clube de Gochopé por nos dar essa oportunidade de mostrar os nossos projetos e mostrar a que viemos para a cidade o serviço o exercício da democracia é muito importante para a nossa cidade queria agradecer os candidatos que participaram aqui porque eu acho que trocar ideias expor os nossos planos de governo para todo mundo é muito importante para a área do eleitor e principalmente queria agradecer a você cidadão gochopéano que está na sua casa nos assistindo e vendo quem vai fazer melhores coisas para a nossa cidade nós não estamos aqui para discutir se esse partido ou outro é o melhor para Gochopé nós vamos cuidar da cidade para você cidadão gochopéano que é o que mais precisa da gente eu estou na política porque eu acredito em sonhos o meu sonho é construir uma cidade melhor para as minhas filhas para os seus filhos na sua casa e é isso que nós vamos trabalhar eu tenho o sonho de que no futuro muito breve todas as nossas crianças tenham oportunidades iguais o filho do pobre o filho do rico tenham o mesmo conhecimento tenham as mesmas oportunidades e é para isso que nós viemos para igualar as pessoas para dar oportunidade para todo mundo e que para nós criemos crianças informadas crianças que sejam respeitadas e crianças que não tenham que ir embora de Gochopé crianças que fiquem aqui que tenham bons empregos que tenham boa saúde e que escolham ficar aqui em Gochopé tenham estudo e tudo mais que a gente precisa para ser feliz toda cidade tem problema mas não dá para negar que tudo está funcionando bem os problemas tem que ser alavancas para a gente crescer cada vez mais nós precisamos de fazer Gochopé melhorar cada vez mais não precisamos de voltar ao passado nem aventuras nosso governo não vai parar nem um dia vai trabalhar sem cessar para que Gochopé melhore eu quero convidar você para vir a sonhar com a gente e trabalhar para Gochopé seguir em frente vote 13 obrigado na finalização desse bloco o candidato Jorginho terá agora dois minutos para suas considerações finais rapidamente fazer uma justiça aqui o único parente meu que ocupou alguma coisa na prefeitura o meu irmão Tiago que está aqui me acompanhando ficou um ano na coordenação do Cine que é mais vinculado a Estado do que Município e vocês deveriam agradecer porque ele fez uma revolução lá o Minas Faça ajudou na implantação digitalização das carteiras de trabalho curso de qualificação equipamentos ou seja vocês tem que dar graças a Deus que deu uma alavancada naquela na parte do Cine com a participação do nosso irmão o único queria dizer servidores da educação servidores saúde nós vamos valorizar o trabalho de vocês o governo Barretinho Jorginho vai valorizar o servidor público vocês vão ver as nossas propostas para vocês valorização essa é a palavra chave para os servidores eu falei aqui durante esse debate de gestão pública e plano de governo consegui falar ficha limpa carros de confiança emprego saúde habitação esporte drogas segurança meio ambiente agricultura sinalização limpeza urbana ouvidoria nossa campanha é propositiva está aqui o nosso plano de governo que está sendo distribuído em toda a cidade com a nossa proposta vamos resolver todos os problemas de Guaxupé claro que não nem nos países de primeiro mundo existe a administração perfeita mas com empenho dedicação equipe eficiente pode ter certeza que vai melhorar principalmente os pontos que a população mais reclama para a gente chegar daqui quatro anos Deus quiser ser eleito de cabeça erguida que a gente quer continuar na política mas tem que ser um governo para continuar na política não só de um ano mas os quatro isso nós vamos fazer Barreto uma pessoa simples do povo arrojado não adianta o cara ter mestrado doutorado e chega na prefeitura a teoria é uma coisa e na prática é outra com a simplicidade do Barreto nós vamos fazer um trabalho muito bom para Guaxupé terceira candidatura dele chegou a vez dele e eu quero ser o vice da saúde da educação da habitação do jovem do idoso um vice completo vocês tem a opção do novo tempo tem a opção do mesmo tempo e tem a opção do velho tempo e do novo tempo para Guaxupé vote 10 muito obrigado até a vitória Guaxupé ok candidato eu quero em nome da direção da TV Sul e da Rádio Clube de Guaxupé agradecer a presença dos candidatos aqui uma noite muito agradável apesar de mais de duas horas de debate mas acredito que tenha sido muito produtivo para todo mundo em especial para nós da TV Sul e da Rádio Clube que foi uma satisfação muito grande recebê-los aqui em nossos estúdios e assim nós finalizamos então esse debate e queremos agradecer ainda a todas as pessoas envolvidas neste evento os patrocinadores que entenderam a importância deste evento da democracia a nossa equipe de trabalho Rádio Clube TV Sul e Trio Clube Elétrico acreditamos ser este o caminho certo para que o eleitor possa conhecer de fato quem se coloca para administrar uma cidade com 50 mil pessoas agradecemos aos candidatos personagens principais deste evento onde com muita objetividade debateram ideias e os rumos desta cidade centenária convidamos então você e sua família para se reunirem novamente em frente à televisão no próximo dia 4 de outubro às 21 horas para conhecer as propostas dos candidatos Roberto Luciano Márcia Zampar Barretinho e Jabinhas à Prefeitura de Guaxupé logo após o intervalo você vai conferir as entrevistas com os participantes e a impressão de cada candidato após o debate eleições 2012 Rádio Clube e TV Sul jornalismo ético e imparcial voltamos já já Rádio Clube Rádio Clube Rádio Clube Rádio Clube